Se não pode aplicar o trono, se não não conseguir ter imagens que eu vou usar depois. Vocês usem só o retorno direto, se não pode aplicar o trono, nós temos feitos. E tem aí com outros tranhos, porque senão não vai conseguirmos voltar isto. É não voltar sempre direito. É fazer o direto e a seguir fechamos, que é para o que é o que é o trono. O que é o trono? 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 O trono? O que é o trono? O que é o trono? O trono? Obrigada. 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 Bate isto. Olha, avisa aí que eu estou com as duas escutas, não há? Olha, avisa aqui. 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 avisa aqui. Olha, avisa aqui. avisa aqui. avisa aqui. avisa aqui. avisa aqui. avisa aqui. 2 minutos para sair 2 minutos para sair